Olá pessoal, tudo bem? Sacerdotisa Vinache. No vídeo de hoje eu vou apenas passar um pouquinho para vocês do que é o ritual luciferiano, nesse caso o ritual luciferiano de janeiro de 2020. Então eu estou aqui com a mesa posta, né, e depois eu vou fazer um vídeo também mostrando melhor a mesa, vou colocar aí no canal, e eu vou passar para vocês aqui um pouquinho do que acontece no ritual luciferiano. Não poderei filmar muita coisa, né, apenas aqui um momento de oração, de conversa aqui com o Lúcifer, né, mas nos momentos de evocação para cada participante, né, existem muitas pessoas participando desse ritual, os papéis ali com os nomes e os pedidos estão ali na mesa, e eu não posso expor essas pessoas, né. Então, logicamente, esse momento das evocações para a ajuda dessas pessoas eu não posso expor aqui no meu canal. Mas pelo menos vocês vão estar aqui um pouquinho comigo, né, sentindo essa energia luciferiana, essa energia de Lúcifer, de Beuzebú, de Astaroth, que não é uma energia macabra, não é uma energia que faça mal, pelo contrário, Lúcifer é o portador da luz, ele traz luz, conhecimento e sabedoria. Então, eu estarei aqui, nesse momento, falando com eles, tá bom? É isso. Então, vamos começar. Ave Lutífero, ave Lutífero, ave Lutífero, ave Beuzebú, ave Astaroth, ave Beuzebú, ave Astaroth. Eu saúdo a ti, ó Astaroth. Minha trindade poderosa de minha quimbanda. Adoro a ti, Lúcifero, sirvo, cultuo, sim. Tu és o meu senhor, o meu mestre. Tu és aquele que dá tudo aquilo que eu preciso. Nada me falta. Nada me falta. Vida abundante, tu tens me dado todo esse tempo. Tenho tantas histórias pra contar, de tudo que tu fazes na minha vida, ó Lúcifero. Muitos acreditam que tu és apenas um cargo, um arquétipo. Mas eu sei que tu és um Deus que ouve e responde orações. Sim, que interfere na vida do ser humano para ajudá-lo, para trazer luz, conhecimento e sabedoria. Eu, como tua sacerdotisa, também estou aqui pra isso. Estou aqui para trazer luz, sabedoria e conhecimento a todos. Através da internet e através de qualquer conversa de pessoas que venham até mim, querendo saber mais de ti e do Lúciferianismo. Nesse momento, ó Lúcifero, eu estou aqui com a mesa posta, frutas secas, frutas frescas e todas as bebidas que vocês gostam. Tudo do bom e do melhor, coisas caras sim, porque vocês me dão coisas caras. Vocês me dão tudo do melhor. E a minha forma de retribuir tudo o que fazes por mim é também dar o meu melhor. Não me importo de fazer compras, de trazer pesos, de ir várias vezes na rua e buscar as melhores coisas. E gastar muito dinheiro sim, em prol, no ritual que eu sei que fará diferença na vida de todos os participantes. Porque tu fazes, porque tu fazes diferença na minha vida. A tua luz, o teu conhecimento, a tua sabedoria, ó Lúcifero, está na minha vida. E tem se estendido a vida de todos aqueles que estão tão bem na minha vida. E eu agradeço, agradeço por essa presença, agradeço por essa força. Agradeço por tudo. Cada participante que está na sua mesa, na mesa de voz. Estão com três pedidos cada um e daqui a pouco eu vou apresentar cada um desses pedidos. E eu tenho certeza que vocês podem ajudar a alcançar essas pessoas com soluções. Elas estão participando e confiando. Porque isso é uma premissa básica. Confiar na egrégora luciferiana. Confiar em Lúcifer. E eu sei que se essas pessoas não confiassem, não estariam participando. Nesse momento, eu rogo a presença de Lúcifer, Beuzebú e Astaroth. E cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, seja o momento que for da sua vida. Pois esse vídeo ficará exposto publicamente. Que essa energia, essa força, esse poder, essa luz, invada a vida de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo. Que haja ajuda, que haja suporte da egrégora luciferiana. E presença da egrégora luciferiana. Na vida de cada pessoa que está participando desse ritual e que estará vendo esse vídeo na internet. A espiritualidade é atemporal. E eu sei que vocês podem alcançar pessoas. Seja hoje, amanhã, depois ou quando for. Porque tudo é atemporal. E vocês podem fazer isso. Eu me submeto, mais um dia, mais um ritual, a ti, ó Lúcifer. Olhando para o teu símbolo. Olhando como se eu estivesse olhando para ti. E coloco à disposição da egrégora luciferiana. Cada elemento dessa mesa. Venham se alimentar. Fiquem à vontade. É tudo para vocês. Fiquem à vontade. Sempre estejam à vontade. Eu não preciso banir a energia de vocês. Eu quero a energia de vocês comigo sempre. Eu não preciso banir. Nesse momento, eu agradeço mais uma vez por essa presença maravilhosa. Por essa felicidade. Que essa felicidade, essa luz, alcance a cada pessoa que está participando desse ritual. E cada pessoa que está vendo esse vídeo. Confie em Lúcifer. Confie na luz de Lúcifer. Confie em Lúcifer. Confie na luz de Lúcifer. E vocês terão uma vida abundante. Em todos os sentidos. Não terão falta de nada. Porque aqueles que são dele, nada tem falta. Ave Lúciferu. Ave Lúciferu. Ave Lúciferu. Ave Beuzebua. Ave Ascarote. Ave Beuzebua. Ave Ascarote.